A CIDADE NO BRASIL Sem que eu te peça, nem me deixe nada que ao fim, que eu não mereça, vê se me deitas depois, culpas no rosto. Eu sou sincero, porque não quero dar-lhes gosto, de quem eu gosto, nem às paredes confesso. Nem aposto que não gosto de ninguém, podes rogar, podes chorar, podes sorrir também. Nem de quem eu gosto, nem às paredes confesso, quem sabe se eu te esqueci. Oh, se te quero, quem sabe até se é por ti. Eu tanto espero, se gosto ou não, afinal, isso é comigo. Mesmo que pensas, nunca me confessas, nada te digo. De quem eu gosto, nem às paredes confesso, nem aposto que não gosto de ninguém. Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também, de quem eu gosto, nem às paredes confesso. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. De quem eu gosto, nem às paredes confesso, nem aposto que não gosto de ninguém. Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também De quem eu gosto, nem às paredes confesso